e olha só meus amigos vou ali catar ali um esterco de vaca para minha mãe olha só aqui ó olha que legal aqui ó aqui temos açaizal essa parte aqui tudo isso aqui passa um córrego riacho olha que legal aqui ó passarinho cantando isso aqui é um pé de açaí ó tem açaí novo ali ó ó saizinho novo ali ó ali perto tem coco para babassu ali acho que é um pé de outro também ali ó olha gente aqui ó aqui é o pasto onde fica o gado aqui é um laguinho aqui ó tem peixe aqui ó vamos lá na frente onde fica o gado vamos catar uns esterco aqui para minha mãe plantar cebola coentro finalzinho de tarde olha que legal aqui ó isso aqui ó isso aqui é um pé de abacaba parece com um açaí ela dá um fruto eu acho que põe febre ele para tirar o suco né e nós catamos aqui uma pá e uma enxada e vamos agora que legal aqui ó maravilha olha só isso aqui é um cupim de barro isso aqui é os passarinho que faz esse buraco não é eles meus os cupim cupim de barro aí ó olha gente aqui ó vindo catar um esterco para minha mãe isso aqui o gado está aqui o capim está crescendo e esse esterco aqui já está virando adubo aí ó então aqui é só derrar para o coentro aqui ó olha que legal aqui ó em breve eu vou estar no meu hein olha olha o duro aqui daqui até onde ficou o carro deve dar o que? quase um quilômetro aqui tá bom esse esteja hein ele tá bem velho aqui tá bom esse esteja hein ele tá bem velho isso aqui esse aqui esse aqui? lá em São Paulo planta uma cebola, é bom demais, hein? olha, olha olha aqui ela dá uns 2 sacos aqui e? tô 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 aé ó Olha os cavalinhos aí E aí Lá, lá, aí Ó gente Ali dentro da mata Tem uns papagaio cantando aí É a tardinha Isso aqui é uma área de reserva Onde tem açaí, tem um cólico de água Que passa ao rio Olha o pôr do sol lá Rapaz, que lindo, hein Olha aí, moça Onde tem açaí Obrigado.